Olá meus amigos, meus amigos, torcedores e torcedoras do Brasil, estamos de volta com mais edição do vlog do Franco, para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino, mas antes peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, deixe essa moral, se inscreva, se você ainda não é seguidor no Instagram, deixe essa moral também, siga o nosso canal, vamos ajudar aí a gente a dar mais visibilidade ao futebol feminino e consequentemente você vai levar o nosso canal a subir nas tabelas, conto com vocês gente, pois bem galera, vamos lá as informações desse jogão de bola de São Paulo 2, Dan Chile também 2, pela última rodada da fase de classificação da Fiesta Comebol Evolution de 2024, pois bem, São Paulo vencendo o jogo e no final, no segundo tempo, o cansaço bateu no time e aí o Dan Chile empatou, pois bem, e como é que o professor Vinas entrou e escalou a sua equipe para esse jogo contra as chilenas? Vamos conferir, olha só, ele entrou com a Docena, a Isa Docena, a Ilô, a Raíssa e a Kaká, Sarinha, Pedote e Helena, Lúcia, Juliana, Santiago e Gabi Alves, certo? Já algumas jogadoras, certo? No banco, talvez o Vinas já preservando as jogadoras para os jogos das semifinais, porque afinal de contas, gente, o jogo foi ontem, né? Então, né, haja que apesar, são jovens, são jovens, mas é, haja físico, né? Pois bem, gente, o São Paulo dominou o jogo no primeiro tempo, como eu falei para vocês, certo? Até parecia que ia pintar uma goleada, né? Uma goleada histórica, com dois golaços da Juliana e o da Sarinha, certo? Mas aí no segundo tempo, bateu o cansaço no time e o Dan Tilly vem para cima em busca do empate, certo? E conseguiu empatar com dois golaços também. Vamos conferir, então, como foi os quatro gols da partida? Vamos lá, olha só, a Lúcia recebe lá na 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 direita, olha só, na ponta, certo? Olha o drible que ela dá, gente, olha o drible sensacional da Lúcia. Aí, a bola sobra para a Juliana, que manda uma bomba de direita, certo? E rasteiro sem chance, que que é isso, Juliana? Que golaço, reveja o gol. Olha só, que drible limbo, hein? Ela recebe aí da Lúcia e manda uma bomba de direita, um golaço. Parabéns aí, a Jul, por esse gol, certo? E agora, gente, vamos ao segundo gol, tá? Que o São Paulo parecia, parecia nesse segundo, nesse primeiro tempo, gente, o São Paulo ia ganhar de goleada, mas olha só, vamos lá, vamos conferir o segundo gol do tricolor paulista das soberanias. Pois bem, a bola tocada aqui para a Elô, certo? Ela vira o jogo lá para a Sarinha chegando, olha só, olha o que a Sarinha faz, leva uma, leva duas e manda de canhota, que golaço, que que isso, Sarinha? Vamos conferir esse golaço da Sara, vamos lá, olha só, olha a visão aí da Elêne, hein? Ela toca para a Sarinha, a Sarinha leva uma, leva duas e manda de canhota, sem chances, todo mundo pensando aí, finalzinho do primeiro tempo, o São Paulo ia amassar o Dentile e a uma goleada histórica, mas não foi isso que aconteceu no segundo tempo, o time cansou, certo? E aí, o Dentile partiu para cima, vamos ver, lateral, olha só, número 10 é Sebe, olha o que ela faz, gente, olha a ginga de corpo dessa número 10, olha, uma jogadaça, hein? E ela chuta de direita, aí, cobriu a Isa, um golaço aí dessa número 10, golaço, craquinha de bola menina também, hein? Vamos conferir, olha só, olha a ginga dela, hein? Olha, que golaço, hein? Parabéns aí pelo gol, São Paulo 2, Dentile 1, ela aí é sinalizando para a torcida, hein? Que golaço! Vamos então ao segundo gol do Dentile, certo? Outro gol quase parecido, só que, veja bem, gente, uma falta aqui na lateral direita para próximo ao meio de campo, olha só a curva da bola, olha que chutaço! Mais uma vez, eu acho que a Isa nem esperava que essa bola ia bater na trave e entrar, golaço, e veja aí, um gol muito parecido com o primeiro gol do Dentile, olha só, eu não sei se a bola entrou direto ou se a menina cabeceou e marcou o gol, mas eu acho que entrou direto, hein? Certo? Então tá aí para vocês, certo? Esse jogão de bola parecia fácil, mas se complicou no final aí, ainda bem que ficou no empate, mas o São Paulo tá classificado em primeiro do grupo aí para as semifinais da festa Comebol Evolution de dois mil e vinte e quatro, e nós vamos acompanhar. O que que você achou da partida? Coloca aí nos comentários, o que que você achou, certo? Qual foi o seu destaque da partida? Na minha opinião, o destaque aí, gente, foi para a Sara, certo? A Sarinha fez um golaço, certo? E merece todas as nossas, toda a nossa admiração e reverência para esse golaço. Então vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí um maravilhoso final de semana, em que Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço para o Franco, fui! Tchau, tchau, tchau!